A sessão já vai começar! Mônica, hein? Será? É, Domingo, o que houve? O Cebolinha! Sempre me irritando, sempre me provocando. Não sei como ele não cansa. Ai, Mo, tá na cara. Que ele quer ser o dono da rua, isso eu sei. Não, Fofis! Ele é apaixonado por você. Apaixonado? Por que mais ele ficaria com você? Oh! Ele quer chamar a sua atenção. Puxa! Hi-hi, eu calço muito! Esse tempo todo, ele só queria chamar a minha atenção? Quem diria? O Cebolinha apaixonado por mim. O Cebolinha e a Mônica vão namorar. Vão se beijar na boca, eca! Muito engraçado. Oi, Mônica. Oi, meninos. Que cala é essa? Cara de quem já sabe de tudo. Sabe de tudo? Hum, não fui eu. Não fui eu. Não sei como não percebi antes. Como o Sila que ela descobriu. Não tô entendendo nada. Eu sei que você está apaixonado por mim. Apaixonado? Você, Cebolinha. Por isso você implica tanto comigo. Não. Não. Eu. 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 Não. Nossa. Você me perdoa por ter sido tão incompreensiva. Pelo. Pelo aí, Mônica. A Mônica e o Cebolinha vão se casar. Lá, 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 lá. O quê? Com essa baixinha golduce tentuza, nem pensar. Ops. Ai. Ui. Não sei por que fui ouvir a Denise. Sabe que eu acho que a Mônica tem razão. Eu não gosto da Mônica, ouviu? Isso é um absurdo e... Sei lá. Fim. Mônica, hein? Só falta patinar. E aqui estão os patins que eu prometi, Mônica. Oba! Obrigada, paizão. Tô doida pra mostrar pra turma. Turma! Olhem só o que eu ganhei. Uau, maneiro! Patins novinhos. Que massa! Até fiquei com vontade de andar de patins. Vou buscar os meus. Eu também. A gente se encontra aqui no campinho. Legal! Não vou andar de patins sozinha. Ai! Me lembrei! Como é que eu vou andar de patins se não sei patinar? Vai ser uma gozação. A não ser que... Anjinho! Já falei pra você não gritar assim, Mônica. É que eu tô com um problemão. Ganhei uns patins, mas não sei como andar com eles. Aprendo, ué. Em cinco minutos? Nossa, pra que tanta pressa? Não tenho tempo pra explicar, mas tive uma ideia. Mônica! Chegamos! Os ases dos patins. Sente o estilo. Manda a brasa. Você não vem? É pra já! Zum! Oh! Que massa! Que da hora! Que radical! Como a Mônica é fera! Também sei dar piruetas! Lupim! Lá, lá, lá! Puxa, Mônica! Não sabíamos que você sabia patinar tão bem! É só questão de estilo e de ter jeitinho pras coisas. Jeitinho, é? Agora a minha manobra mais difícil! O salto triplo! Epa! Quem colocou essa árvore no caminho? Uou! Uou! Isso que eu chamo de ladical! Ensina a gente! Podíamos fazer um campeonato! É... Depois... É que agora decidimos dar de esporte por um tempo. Eu, hein? Isso é que eu chamo de esporte esquisito! Fim! E aí E aí E aí E aí E aí